Cometa, saída 23 e 50, destino São Paulo, não consta a procedência pessoal. Mais um carro aqui da Cometa, esse de Curitiba para São Paulo, saída 23 e 30, executivo. Catarinense 37 e 27, esse que é um semileito total, saída 23 e 50, Rio de Janeiro, São Paulo. Campo do Meio, destino São Paulo, prefeixo 29 e 923, carro aqui da Santa Cruz. Ali nós temos um G7 da Gontijo, procedente de Arapiraca, no Alagoas, com destino a São Paulo. Prefeixo 21 e 410, G7 Leito, Gontijo, esse com saída 21 e 30, de Belo Horizonte para São Paulo. Prefeixo 16 e 070. Rio de Janeiro, São Paulo, Águia Branca e o New G7 DD aqui da Águia Flex, também procedente do Rio de Janeiro, com destino a São Paulo. Saída 23 e 40, leito total. Mil e 1, de Niterói, para São Paulo. Saída 23 horas. Cama e semileito. Expresso do Sul, Cama e semileito. Saída 23 e 30, de Niterói para São Paulo. Veículo a serviço da 1001. Aqui ao lado, o 319325 da Catarinense. Florianópolis, São Paulo. Saída 18 e 25. Penha. Prefixo 60, 125. De Blumenau, para Rio de Janeiro. Via rodoviária do Tietê. Saída 18 e 15. E chegando mais um carro da Expresso do Sul. Saída meia-noite e 10, Rio-São Paulo. 17 e 010, G6 da Gontijo. De Januária para São Paulo. Saída 18 e 15. Saída 18 e 15. Adamantina, de Belo Horizonte, para São Paulo. Via Pouso Alegre. Chegando aqui um G7 da Gontijo. De Araçuaí, para São Paulo. Saída 10 e meia. De Curitiba para Campinas. Saída 23 e 59. Leito total. Aqui da Expresso. Vista Bus 360 da Gontijo. Belo Horizonte, São Paulo. Saída 21 horas. E aqui ao lado nós temos um Buscar. Prefixo 12 e 815. Saída 10 horas. De Minas Novas para São Paulo. Águia Branca, Rio de Janeiro, São Paulo. Leito total. E aqui o 1001 RJ 108 1143. Também do Rio de Janeiro, também do Rio de Janeiro para São Paulo. Esse classificado como Cama e Semi-Leito. Marco Paulo G7, Nova Itapemirim. Esse com saída 15 e 30. Vitória, São Paulo. Prefixo 2756. Veículo classificado como Semi-Leito. Ó, chegando aqui um Buscar da Gontijo. Esse de Maceió para São Paulo. 20 e 230. Saída 8 horas. E aqui ao lado um Paradiso 1200. Prefixo 14005. Acabou de efetuar o desembarque aqui procedente de Camaçari. Com destina São Paulo. Expresso do Sul. Cama e Semi-Leito. Rio de Janeiro, São Paulo. Saída 10 e meia. Prefixo 4193.10. Pássaro Marrom. Prefixo 59 e 37. Destino São Paulo. São Paulo. Cometa. Via São Carlos. Saída 15 e 30. E mais um carro da Cometa chegando aqui para o desembarque. Executivo. Vou pegar aqui a saída do Leito Total da Expresso Adamantina. Saída 8 e meia. Belo Horizonte, São Paulo. Prefixo 4221.01. São Paulo e Ipatinga. Aqui um Irizar da Atibaia. Saída 19 horas de Atibaia para São Paulo. E aqui o 7195.93. Cometa. Esse é o Curitiba-São Paulo, pessoal. E chegou aqui mais um DD da Cometa. Esse com saída 11 horas. Belo Horizonte, São Paulo. Gontijo. 18 horas. Campinas, Salvador. 18,655. Águia Flex. Rio São Paulo. Saída meio-dia. Leito total. E chegando para o desembarque, mais um carro da Cometa. Via Aparecida, destino São Paulo. Não consta a procedência, pessoal. Esse que é um executivo. Prefixo 71.96.43. Desembarque finalizado aqui do Belo Horizonte, São Paulo, da Cometa. Saída 11 horas. Cama e semi-leito. Saída 15 horas. Destino São Paulo. Não consta a procedência, pessoal. Buscar Vista Bus DD. Penha. Esse com saída 13 horas. Rio de Janeiro, São Paulo. Veículo classificado como cama e semi-leito. E aqui nós temos um Nil G7. Esse procedente de Porto Alegre, com destino a Campinas. Via rodoviária do Tietê. Prefixo 59.014. Veículo classificado como semi-leito. Saída 13 horas. De Rio de Janeiro para São Paulo. Prefixo 37.28. Catarinense. Prefixo 38.014.